Bom dia pessoal, bom dia! Aqui estou eu novamente no campo trazendo vídeos para vocês e no vídeo de hoje que eu trago para vocês aposentados e pensionistas do INSS terão aumento de 2,1% nos benefícios a partir de 2021 se realmente de fato o aumento for aí de R$ 1.067,00 se de fato for esse valor, certo? Pois pode haver aí mudança tanto para mais quanto para menos, tá bom? Aposentados e pensionistas do INSS terão aumento de 2,1% nos benefícios em 2021 com a proposta do governo de elevar o salário mínimo para R$ 1.067,00 no ano que vem os mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas insegurados do INSS em todo o país, inclusive aí o BPC Loas, porque quando sobe o salário mínimo também sobe para todos, independentemente de qual seja o benefício, certo? Receber ou via INSS tem aumento no salário, essas pessoas também tem um aumentozinho no qual teve esse direito. certo? Bom, em todo o país vão ter uma correção de apenas 2,10% sobre os benefícios previdenciários a partir do dia 1º de janeiro de 2021. O valor consta no projeto do lei de orçamentária, o PLOA, apresentado ontem pela equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Inicialmente, a proposta da lei de diretrizes orçamentárias, o LDO, que foi encaminhado ao Congresso em abril, no caso estimativo, era de que o mínimo subiria dos atuais R$ 1.045,00 para R$ 1.079,00. Mais uma vez, na gestão do presidente, o piso nacional não terá ganho real acima da inflação. O PLOA considera apenas uma variação de índice nacional do preço do consumidor, indicando que serve de base para a correção salarial dos beneficiários da Previdência. Bom, pessoal, no caso aqui, o aumento de R$ 2,1,00 para o piso, o salário de R$ 1.045,00 e R$ 2,10,00 para aqueles que ganham acima do mínimo. Tá bom? Bom, com isso, o teto da Previdência Social deve ir de R$ 6.601,06 para R$ 6.229,18. A proposta ainda será analisada e votada pelo Congresso Nacional e pode ser modificada até dezembro, como de praxe, né? Bom, no começo deste ano, o salário mínimo subiu duas vezes. No fim de 2019, o governo editou a MP916, que reajustava R$ 4,1 do piso nacional, que passou de R$ 998,00 para R$ 1.039,00 e o valor correspondia à estimativa do mercado financeiro para a inflação do ano passado, segundo o NPQ do IBGE. No entanto, a inflação de 2019 fechou com alta superior a 4,48%. Em fevereiro, uma nova MP foi editada. A MP919 com valor de R$ 1.045,00 para o salário de 2020 a ser aplicado a partir daquele mês. Bom, então, vamos ficar na expectativa de fato. O que vai acontecer? Porque a previsão é de subir apenas 2,1% e 2,10% para aqueles que ganham além do mínimo. Porém, isso pode mudar até 31 de dezembro de 2020, pois a inflação pode ter mudanças aí significativas, tanto para mais quanto para menos, tá bom? Então, só nos resta aí a expectativa de que de fato seja aí um valor maior de que R$ 1.067,00 para os aposentados em todo o país, e os trabalhadores também que ganham aí um salário mínimo hoje atual, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até lá!